Música Vamos começar então a partir de agora A 7 do Brasil, nosso amigo Otoro Carlos Prefeito Marucio Reves de Carvalho autorizando então o sinal verde pra gente começar A hora que vocês esperam da festa Começando com ela, chegando pra receber os carinhos e os aplausos do povo Anik Zangrade de Souza Música Música Amiga Cardoso, cheveu uma matéria do Pai do Sul Marucio Reves de Carvalho Música O que é que você quer fazer agora? Aê, o Laracruz, já está chegando! Só! Querolaime da Costa Agora a Marisa Rússia Moreira Maiara parecida Maracombe Zumaçada O que é isso? Natália Peleiro de Oliveira Torta na pista, vai receber o carinho a torre do fogo. Rafaela Saren de Miracuranga. Rafaela Saren de Miracuranga. Nayane da Silva Rodrigues. Rafaela Saren de Miracuranga. 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 A nossa festa, por certeza, vai ser um subscrito total. Hoje nós tivemos uma mostra aqui, justamente, todo mundo muito animado. Eu acho que vai ser a maior festa aqui do sul de Minas. Parabéns, doutor Maurício, que faça então o convite para a galera comparecer novamente a partir de quinta-feira começa a sensibilidade da Douro e do Rodeio Festival. Eu quero agradecer a comissão organizadora, agradecer a esse ATF evento e desejar uma ótima diversão para vocês e desejar o convite de que todos compareçam de três a dezesseis para a gente bater um recorde de público daqui hoje. Muito obrigado. Parabéns, doutor Maurício. Parabéns, doutor Maurício. Convido, para subir ao palco, Giovanna de Oliveira, a sala de palmas. Agora, recebendo a faixa, ela que terá a responsabilidade de estar representando toda a simpatia a mulher orupinense, com a sala de palmas, a Déssica Sousa Conteiro. Recebendo nesse momento, ela, né, a madrinha do rodeio, recebendo a faixa de madrinha e também os cumprimentos do prefeito, doutor Maurício, Léber de Carvalho, Ana Paula da Silva, dacalada Hookard, o Mourinho da Silva, na sala de palmas. Campeonata Guilherme Eiffel, a rainha do verano, París-Aran, Guilherme Eiffel! A sua fé aplaudindo, é muita emoção esse instante. A rainha recebeu nesse instante. A Thais Helena de Abril recebeu os cumprimentos e a paixão. Nas mãos do prefeito Maurício Lemos de Carvalho. Jéssica, conta pra gente a emoção de ser escolhida a madrinha aqui do Ouro Fino Rodeio Festival. Isso pra mim é realmente um sonho, é um sonho que eu consegui realizar com muito esforço e com muita fé eu consegui realizar meu sonho. Eu amo o Rodeio, eu amo essa cidade, vai ser o maior prazer representá-los. Já tinha participado antes? Não, nunca participei, tive que ter muita coragem pra participar porque eu sou muito vergonhosa. Giovanna, qual é a emoção de ser eleita e minha simpatia do Ouro Fino Rodeio Festival nessa terceira edição? É uma honra muito grande porque eu nem morava aqui, eu moro aqui faz 5 anos e eu tô muito feliz por essa cidade que me acolheu também. Eu tô muito feliz, gente, obrigada. Quantos aninhos você tem? Eu tenho 18. E aqui até a maquiagem tá borrando, sabe gente, porque a emoção é muito forte, né Ana Paula? Muito forte, eu não consigo descrever, nossa, eu não tenho palavras, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus primeiramente, né, ao meu namorado e minha mãe que me apoiaram muito, meus amigos, eu tô muito feliz, muito mesmo, eu sonhei com isso, que eu ganharia como princesa. Thaisa, conta pra gente a emoção de ser eleita aí, a primeira, né, dentre as 14 candidatas. Gente, parece que eu tô sonhando, porque o ano passado eu já participei, eu não fiquei entre as 4 e mesmo assim não desisti, e eu não acredito, parece que eu tô sonhando até agora. No ano passado você se candidatou e não ganhou? Não, não, e esse ano eu falei, não vou candidatar de novo, porque eu não vou ganhar de novo, aí tudo vai, você vai, eu falei, não, esse ano eu vou, gente, se não ganhar de novo eu viro as costas, vou embora, seja o que Deus quiser. Prefeito, o senhor chegou aqui agora pra escolha da rainha, da princesa e da minha simpatia, e o senhor pode perceber aí a movimentação, um grande público presente nessa queima do alho aqui, abrindo o evento Ouro Fino Rodeio Festival. Eu acho que o pontapé inicial foi ótimo, muita gente, tá muito bonito, o pessoal realmente veio conferir se o local está bom, está muito adequado, está bacana, e eu acho que vai ser uma grande festa. Agora a escolha da rainha e da princesa, também são moças bonitas, estão preparadas, eu acho que não faltou nada aqui hoje, o pontapé inicial foi excelente, e esse é o prenúncio de uma grande festa que vai começar dia 13, quinta-feira. Agora prefeito, a gente entrevistou várias pessoas e uma das coisas que chamou a atenção foram várias comitivas que foram feitas esse ano. Uma delas que chamou a nossa atenção foi a comitiva O Boi Sem Coração, reuniu aí um grupo de pessoas com a camiseta fazendo alusão ao monumento, isso é muito bacana, né? Pois é, o Boi está fazendo sucesso total, mesmo estando em plena construção. Quer dizer, a polêmica que gerou foi ótima, divulgou Ouro Fino nas redes sociais, em todo o Brasil, através da UOL, nas redes de televisão, e você vê que essa comitiva eu já vi a camiseta, ficou muito bonita, a camiseta, a turma do Boi Sem Coração, isso aí já deu certo, e a gente quando trabalha assim com bastante seriedade, Deus ajuda, eu acho que o Ouro Fino está ganhando cada vez mais.